Olá, gente, como eu venho falando aqui no canal, o governo liberou hoje a consulta ao abono salarial, tá? Já vou te mostrar como você vai fazer para verificar o saldo e saber se você tem direito ou não ao abono salarial, seja você empregado da iniciativa privada ou funcionário público, ok? Seguindo todas aquelas regras que nós já falamos aqui anteriormente. Antes, porém, eu vou te convidar, se você não for inscrito ainda em nosso canal, você vai clicar aqui em se inscrever em nosso canal. É fazer este procedimento. Se você não estiver logado, você vai logar na sua conta, ok? Fazendo este procedimento que eu estou te mostrando e aí você vai se inscrever em nosso canal para dar aquela força para a gente. Feito isto, basta você clicar aqui e ativar o sininho que é para você receber as notificações de todos os nossos novos vídeos, ok? Clicando aqui. Aproveito para te convidar também e clicar no joinha em gostei. Do mesmo modo, você vai clicar em compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Pode ser no Facebook, no Twitter, no Google+, no blog, enfim. Basta fazer este procedimento que eu te mostrei. Agora, vamos lá para eu te mostrar como você vai fazer a consulta do saldo do abono salarial. Veja, igual está este vídeo aqui em cima, aqui embaixo vai aparecer a descrição deste vídeo que eu estou gravando agora para você. E vai aparecer este link, acesse aqui. Você vai acessar e ele vai te mandar diretamente para o meu blog, exatamente para este artigo aqui que eu escrevi sobre o pagamento do abono salarial. É para onde você vai vir. Uma vez aqui dentro, tem os dois campos para você consultar diretamente na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Lembrando que o PIS, Caixa Econômica, PASEP, Banco do Brasil. Se você é do PIS, portanto, funcionário ou empregado de empresa privada, você vai clicar no PIS aqui. E aí ele vai te direcionar diretamente para o site da Caixa Econômica Federal. Uma vez aqui dentro, basta você digitar o seu número do PIS, a sua senha, clicar aqui e efetuar. A sua consulta, tudo bem? Vamos retornar lá para eu fazer o mesmo procedimento para quem é funcionário público. Para quem tem o PASEP, vai clicar no campo de baixo, porque você é o PASEP. Clicou aqui, ele vai te direcionar lá para o Banco do Brasil. Uma vez aqui dentro do site do Banco do Brasil, você vai clicar aqui, consulte sua cota do PASEP. E aí, clicando, você vai ser direcionado para este campo. Basta você inserir o número do seu PASEP ou, se você não tiver ou não se lembrar, o número do seu CPF, a data de nascimento, vai clicar aqui, não sou um robô e confirmar. O mesmo procedimento, tudo bem? Simples e fácil o procedimento. É só mesmo para te falar nesse vídeo que está liberado e você pode consultar e ver o seu saldo. Se você vai receber aí, entre R$ 80,00 e R$ 954,00 de abono salarial referente a 2018-2019. Clica no like para a gente ficar motivado e gravar sempre vídeo dessa natureza para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.